Liseu, hoje é o dia do teu aniversário, um dia muito especial para todos nós. Eu tive o privilégio de participar de diversas fases da tua trajetória, da tua infância, da tua adolescência, quando você casou, o seu casamento foi muito bonito, até uma das coisas que eu gostaria de citar foi do vestido de noivo da Vani, ficou uma linda noiva. Aí vieram os filhos, você lutou muito para criar os seus cinco filhos, foi um homem lutador, trabalhou bastante e sempre também fiel a Deus e à família. Quando você era adolescente, que o tio do Pércio era gerente de uma indústria e que admitiu. E na ocasião precisava, precisaria mandar um menor estudar na Senai. E você foi fazer um curso na Senai. Suas anos em Goiânia, voltou novamente na Igreja do Brás, onde você foi criado, né? Onde você foi criado e aí veio ficar junto do tio do Pércio novamente. Os anos se passaram e você voltou novamente a trabalhar com o tio do Pércio. Acompanhou ele nas viagens e hoje você é um pastor. Pastor bem-sucedido, dirigindo a igreja. Isso para nós é uma alegria muito grande. E veio que você venceu. Uma das fases muito importantes foi que quando você é jovem, bem jovem, você tocava um instrumento pistão. E você acompanhava o tio do Pércio no Zan Livre. Você tocava e ele pregava. Muitas pessoas, juntavam muitas pessoas para o Evangelho. Me acompanhavam a usar livros, né? Numa outra fase da vida, você passou a me acompanhar como eu diáculo e você ia comigo tocar um instrumento, não era isso? Eu era diáculo. Ele era meu. Só que ele era tutãozinho. Ele era, mas ele era adolescente. Um jovem, um jovem, um jovem, né? 14 anos. E ele tocava o que, pai? Quando ele veio, começou a me ajudar no Zan Livre. Ele tocava pistão e eu pregava. E aí, o que acontecia no Zan Livre? E o Zan Livre, você sempre conhecia 70, 80 almas, carizadas a fazer a Lívia. Fazer a Lívia. E vocês faziam a Lívia onde? Onde você fazia o Zan Livre? Onde você fazia o Zan Livre? Vocês faziam a Lívia onde? Na Praça de Axé. Praça de Correia. E o senhor e o Eliseu? E eu e o Eliseu. Pesejamos muitas felicidades que o senhor possa dar muitos anos de vida ainda, junto com a Vani, dos seus filhos e com a igreja também. Eu quero aproveitar para transmitir ao Eliseu e a sua família e também aos meus membros da igreja. Eliseu, parabéns, muitas felicidades. Deus te abençoe e que continua prosperando a sua vida espiritualmente.